Música Após o recesso parlamentar, Câmara retoma atividades legislativas. Casa do Povo recebe a exposição Nossas Senhoras. TV Câmara se prepara para a série de entrevistas com candidatos a prefeito de Santa Maria. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora um resumo dos fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Do dia 16 ao dia 31 de julho, ocorre tradicionalmente o recesso parlamentar. Nesse período, ficam suspensas as atividades das comissões e as sessões plenárias ordinárias. O nosso estagiário, Gustavo Nu, conversou com o secretário Legislativo para saber como foi a retomada após essa breve suspensão das atividades. No dia 1º de agosto, acabou o recesso parlamentar aqui na Casa Legislativa de Santa Maria. Com isso, algumas atividades foram retomadas aqui na Câmara. Para entendermos mais sobre esse retorno, vamos conversar com Júlio César Gonçalves. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Como é que foi esse processo de retorno aqui na Casa Legislativa? Então, a partir do dia 1º de agosto, nós retornamos com todas as atividades legislativas. No que diz respeito aos processos legislativos, quanto aos projetos de leis que estavam suspensos em decorrência do recesso parlamentar. Além disso, nós temos comissões especiais que foram suspensas também nesse período. Agora, com retorno, vai retornar as atividades de plenário com votação de projetos de lei, de moções, dentre outras atividades legislativas. E as comissões especiais também vão poder apresentar os seus relatórios finais em relação aos assuntos específicos tratados aqui nesta Casa Parlamentar. Em relação ao período eleitoral, quais são as mudanças nesse segundo semestre em relação ao período pré-eleição? Este ano é um ano atípico, porque é um ano eleitoral. Então, todos os parlamentares têm que ter o cuidado, a partir do dia 16 de agosto, em relação a como se pronunciar nas atividades legislativas, com o objetivo de não fazer campanha para algum partido político ou algum candidato específico. Então, a partir do dia 16 de agosto, os parlamentares têm que ter o cuidado de tratar de matérias na hora do dia que não vinculem com partidos políticos ou candidaturas nesta eleição, a fim de evitar o que prevê a nossa resolução legislativa na nossa Casa ou a legislação eleitoral. Por isso, é muito importante que este parlamento foque tão somente nesse período eleitoral, nas atividades fins aqui do nosso parlamento, seja ela legislar ou até mesmo tratar de fiscalizações junto ao nosso município. Obrigada pelas informações, Gustavo. Júlio, obrigada pela sua participação aqui no Câmara Notícias. Baseada no Parlamento Municipal de Porto Alegre e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a Câmara de Vereadores de Santa Maria melhorou a segurança no local em que acontecem as principais atividades da Casa Legislativa, o plenário. Durante a semana, eu estive ali nas galerias e te conto um pouco mais sobre essa mudança. A Casa Legislativa é palco de grandes debates políticos, ideológicos e de discussões extremamente relevantes para a comunidade santamariense, como é o caso da análise do orçamento do município. E não raras vezes esses debates ficam acalorados e tanto as galerias quanto os vereadores ficam exaltados. Como medida de segurança, autoridades da segurança pública local recomendaram a colocação de uma estrutura para garantir a segurança de todos os que frequentam o plenário Coronel Valença. Diversas sessões plenárias e audiências públicas realizadas nos últimos anos acabaram saindo do controle e a população invadiu a área destinada aos parlamentares. Também ocorreu de vereadores irem até as galerias responderem às provocações dos populares. Diante desse contexto de insegurança, a Guarda Municipal, que recentemente passou a acompanhar os eventos polêmicos na Casa Legislativa, recomendou que uma estrutura física fosse instalada para reforçar a integridade da comunidade e dos vereadores. Nos acompanhamentos que a Guarda tem feito junto às sessões na Câmara de Vereadores, constatou a necessidade da instalação da barreira, tendo em vista que muitas pessoas começam a xingar os vereadores. Vai ajudar muito na contenção para o pessoal não invadir o plenário. Isso vai conter onde hoje a gente faz com os agentes e a barreira vai auxiliar, vai facilitar, somar no serviço da Guarda e dos agentes da Câmara. A medida adotada pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, observe exemplos já praticados e implementados no Parlamento Municipal de Porto Alegre e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe de estruturas de vidro entre o plenário e as galerias. O projeto local é da arquiteta da Prefeitura Municipal, Caroline Rocha, e corre em conjunto com uma série de outras medidas adotadas pela Casa, que tem como objetivo intensificar a segurança dos vereadores e, igualmente, dos servidores e de seus assessores. Essa intervenção que está sendo feita agora aqui, ela vem justamente para atender uma recomendação dos órgãos de segurança que nos dão esse apoio externo, tendo em vista justamente várias situações que a Casa enfrentou ao longo dos anos. Essa não é uma decisão que foi de hoje para amanhã, como a gente diz, ela faz parte de um contexto de modernização e de intervenções que vem acontecendo na Casa desde o início da legislatura, então, na cidade de gestão permanente, e, então, nessa concepção de organizar até mesmo as atividades para a própria TV Câmara, para delimitar os espaços em que assessores, servidores, o público, os vereadores podem estar, se fez essa instalação. E também é importante pontuar que ela foi feita com um estudo prévio, foi verificado em outros parlamentos, tanto de nível do Estado como a nossa Assembleia, mas também em parlamentos municipais, como Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias e vários outros, como que ocorria essa delimitação dessas áreas para organizar o trabalho das sessões plenárias. E aí a gente, então, identificou essa solução que foi feita, então, com um estudo prévio por parte da nossa equipe administrativa e a gente está, então, concluindo essa instalação que vai ajudar a organizar a sistemática das sessões. É importante frisar isso, não é um limitador, não é um separador de público e vereador, não, pelo contrário, ela vai organizar para que a população possa participar ativamente e de forma organizada dentro das dependências da Casa. Outro espaço da Casa Legislativa recebeu melhorias durante o recesso parlamentar. Veja agora como ficou o plenarinho da Câmara. O plenarinho da Casa Legislativa de Santa Maria, assim como outros espaços da Câmara de Vereadores, também foi reformado. A instalação destas cadeiras aqui no plenarinho tem o objetivo de modernizar o espaço e também deixá-lo mais acessível. 43 é o número total de cadeiras adquiridas para o plenarinho. Dessas, duas são destinadas para questões de acessibilidade. Em junho de 2023, começou o processo licitatório para a aquisição desses novos assentos. Como informado pelo setor de patrimônio, as antigas cadeiras tinham mais de 20 anos de uso e foram adquiridas no ano de 2002. A gente comprou cadeiras acessíveis para todo tipo de público. Então, mais ou menos por isso. Aqui nas imagens, vieram que as cadeiras são bem confortáveis e vieram para seguir nesse mote que é a modernização da Casa Legislativa de Santa Maria. Essas aquisições integram um conjunto de medidas adotadas desde o começo do ano com o objetivo de modernizar o Parlamento, já que os espaços também são utilizados pela população. O corpo é o receptáculo, o gerador da vida. É o destino de atos e questões contraditórias. Esse foi o tema da Mostra Corpo, que esteve presente na Câmara até o fim do mês de julho. A exposição ocorreu na Sala Eduardo Trevisan e pôde ser visitada dos dias 24 a 31 de julho. A Mostra Corpo conta com obras produzidas pelo Grupo Tecer Santa Maria, com curadoria da artista plástica Vani Foleto. Uma das obras expostas é uma colagem de crochê intitulada Ventania, produzida pela artista Jane Isofre. Como nós vivemos, temos agora, né, dessa catástrofe, né, no Rio Grande do Sul, se a gente pode chamar, então eu resolvi fazer uma obra muito colorida, né, se tu falar, o fundo tem aspectos, parecem de caos, que é resquícios, assim, de preto em cima da tela, e o cabelo da moça, né, é um corpo, ao vento, né, já restaurando tudo, né, voltando, né, porque ventar é bom. A exposição contou também com a obra de Rosângela Kellen, feita usando como técnica o tricô em fio de cobre e fio galvanizado, que reproduz um coração humano. O que me motivou a fazer essa proposta artística foi a questão dos sentimentos humanos, que ao longo da vida nós vamos tecendo sentimentos, nos interligando através dos, representado através do fio de metal, né, e a gente vai construindo essas relações, esses elos, ao longo da nossa vida. E o coração, como corpo humano, né, é a nossa bomba principal, é um órgão vital que nos mantém em circulação, que nossas emoções perpassam por esse espaço, né, figurativamente. Mais informações sobre como participar do projeto Arte na Câmara você pode obter com o setor de Relações Públicas pelo e-mail rp.câmara-sm.rs.gov.br e também através do telefone 553-220-7252. No Rio Grande do Sul, já foram confirmados mais de 170 mil casos de dengue neste ano. Se analisarmos os dados referentes às mortes pela doença, eles chegam a mais de 260. Só que em Santa Maria, 11 pessoas perderam a vida decorrente da patologia. Pensando nisso, o Legislativo Municipal criou e aprovou o projeto de lei que incentiva campanhas permanentes de conscientização e prevenção da dengue nas escolas municipais. A matéria foi proposta pela Comissão Especial que debateu o tema no Parlamento e institui a campanha permanente de orientação, conscientização, combate e prevenção da dengue nas escolas municipais. O vereador Valdir Oliveira, do PT, que presidiu o colegiado, ratifica a importância de fortalecer a prevenção nas escolas do município. Então, a partir da aprovação desse projeto, através de um decreto, a gestão municipal poderá estabelecer todo o ano um trabalho junto às escolas de prevenção e de orientação com referência à dengue. Porque as crianças, elas, tendo conhecimento, elas sendo educadas lá nas escolas, elas vão passar para os pais, para a família, os cuidados em casa, porque nós já falamos aqui nessa tribuna que a dengue, o mosquito da dengue, ele se prolifera dentro das próprias residências, dos pátios, das habitações de moradia. Muitas vezes se preocupa com o córrego, com a sujeira no terreno, terrenos abandonados, mas apenas 10% dos focos do mosquito estão nesses locais. E 90% estão dentro das próprias, dos pátios habitados, onde tem pessoas morando. Portanto, nós, com o trabalho de prevenção, poderemos, sim, diminuir essa questão da dengue em Santa Maria. Por 16 votos favoráveis e nenhum contrário, a proposição foi aprovada e será encaminhada à sanção do prefeito Jorge Pozzobon. A comissão especial proponente da matéria também tinha como membros os parlamentares Coronel Vargas, do PL, como vice-presidente, e Paulo Ricardo Siqueira, do PSD, como relator. Desde o início deste ano, a TV Câmara tem produzido diversos materiais sobre o pleito de 2024. E o programa Câmara Entrevista, desta semana, trata sobre a cobertura especial da TV Legislativa. Acompanhe. Com o comando do jornalista Matheus Azevedo, o programa tem periodicidade semanal. No último Câmara Entrevista, o também jornalista e diretor de comunicação da Câmara de Vereadores, Marcelo Martins, fala sobre as diversas atividades que a TV Legislativa está produzindo, como o programa de entrevistas, boletins informativos e debates com os candidatos a prefeito e seus vices. Você pode assistir a esse programa também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá! E dentro da nossa série especial sobre as eleições municipais, hoje iremos falar sobre a transferência temporária do local de votação. Essa mudança é possível em alguns casos específicos. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso estagiário de jornalismo, Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que nos acompanham no Câmara Notícias. Até o dia 22 de agosto, os eleitores podem solicitar a transferência temporária da sua sessão eleitoral para o pleito de outubro. Essa transferência só pode ocorrer entre sessões do mesmo município. Mas vale uma informação muito importante, já que esta transferência só é permitida em alguns casos. Na tela, você confere as pessoas aptas a solicitar esta transferência temporária de sessão. mesários, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas e integrantes de comunidades tradicionais, juízes eleitorais e servidores da justiça eleitoral, presos provisórios, militares da Forças Armadas, policiais militares, federais e rodoviários, além de guardas municipais. Quem estiver apto a solicitar esta transferência temporária, é só acessar o site titulo.net na aba Eleições e Transferência Temporária, preencher as informações solicitadas e para poder realizar esta transferência temporária de sessão. Lembrando que o eleitor deve estar em dia com a justiça eleitoral para poder solicitar esta transferência temporária. O primeiro turno das eleições está previsto para o dia 6 de outubro e o segundo turno, caso seja necessário, ocorre no dia 27 de outubro. Essa é a cobertura especial das eleições 2024 aqui na TV Câmara Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. Nesta semana, a equipe da TV Câmara fez os últimos preparativos para as gravações do programa Fala Candidato. Essa que será uma oportunidade para você, eleitor, conhecer um pouco mais sobre as propostas dos candidatos a prefeito de Santa Maria. Confira agora na reportagem de Matheus Azevedo e Jorge Luiz. No estúdio, a equipe da TV Câmara de Santa Maria organiza os potes com as temáticas que serão abordadas. O teleprompter está ajustado. O microfone lapela é colocado na entrevistadora. As câmeras já estão no foco. O cronômetro está ok. O editor atento e a ilha de edição prontos. Assim, foram os preparativos para as gravações com os candidatos à prefeitura, que acontecerão nos próximos dias 5, 7 e 9 de agosto. O programa Fala Candidato entrevistará os postulantes ao Poder Executivo de Santa Maria, aprovados em convenção partidária. Com isso, a TV Câmara cumpre seu papel de informar a população sobre as propostas dos candidatos. A nossa expectativa, enquanto comunicação pública, é dar uma ampla divulgação dos planos de governo de todos aqueles candidatos que se colocam à disposição para desempenhar o cargo de prefeito municipal ou de prefeita nos próximos quatro anos. Então, o nosso programa propõe, através de mais ou menos uma hora, abordarmos temas relevantes e caros para a sociedade santamariense, como educação, saúde, emprego, enfim, diversos temas muito importantes para a municipalidade. Então, a nossa expectativa é que a comunidade possa conhecer essas propostas de uma maneira mais ampla do que a TV comercial, por exemplo, proporciona. Os programas iniciam a ser veiculados na grade de programação da TV Câmara no dia 16 de agosto, de segunda a sexta, nos seguintes horários, 6 e 8 da manhã, meio-dia, 2, 4 e 6 da tarde e 9 e 11 da noite. E desde o dia 1º de agosto, a sala Eduardo Trevisan recebe a mostra Nossas Senhoras, uma exposição com fotos de pessoas caracterizadas como figuras religiosas. A exposição Nossas Senhoras é de autoria da advogada Milene Benetti de Lara e conta com curadoria de Marília Teixeira. A exposição conta com 11 imagens de mulheres caracterizadas como algumas das Nossas Senhoras. A mostra conta também com imagens de homens representando figuras religiosas. Milene faz parte das fotografias expostas representando a imagem de Santa Maria. A mostra segue aberto aqui na sala Eduardo Trevisan até o dia 15 de agosto. A população pode visitar no horário de funcionamento da casa. De segunda a quinta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 e meia às 5 e meia da tarde. E a sexta-feira, das 7 e meia da manhã à 1 e meia da tarde. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. E a sexta-feira, a tela da cidadania. E a sexta-feira.